Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no GTA V Online da nova geração. Eu estou aqui com o Luiz, fala Luiz. Fala galera, estamos de volta aqui no GTA V Online. Muito bem, bora só. Bom, hoje vamos mostrar para vocês helicóptero em primeira pessoa. Já mostramos aviões, trip-tizes, submarinos, tudo. Helicóptero e vamos pular de paraquedas também lá do Monte Chiliade. Então bora lá, tu vai comigo ou tu vai pegar outro helicóptero? Não, vou contigo. Este aqui é um míssil, hein cara, não chega com... Calma, 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 calma. Fiz uma coisa errada. Quero ver como eu estava mexendo no helicóptero. Aí, ó, dá licença, ó. Eu te vi, eu estou mexendo aí nos controles aí. Você deixa comigo, velho. Quero ver como eu mexo nos controles aqui. Onde que liga esse helicóptero? Olha, ele mexeu aqui em cima, hein. Olha, o que tem aqui em cima? Não tem nada. Por que ele mexeu aqui em cima? No vidro. Ó, tu está com fone também? Tá, deixa eu ver isso. Eu estou com fone e você não. Como assim eu estou com fone? Eu estou com fone e você não. Tá bom. Bora lá, para o Monte Chiliade. Caraca, hein. Ah, o submarino lá embaixo. Cara, eles foram sozinhos. Eles foram sozinhos, galera. Não é meu não, hein. Tu viu? Sim. Então, galera, ó. Acho que aqui você pode conseguir andar de submarino sem comprar. Aí, ó. Comandante é o meu, Tom. Um milhão e trezentos e cinquenta e seis milhão. Tu foi para o saco. Para dar uma bala. E ele está aqui, disponível para todo mundo. Qualquer um aí. Qualquer pobre igual o Luiz aí consegue. É, isso aí. É nóis. Vamos lá, né. Vamos dar uma volta na cidade. Vamos ver como está a situação aqui. Comandante é o Melton. Como está a situação, hein? A situação está com nuvens. Muito trânsito. O trânsito está calmo no momento. Está calmo, é? Está bem calmo no momento. Não vemos nenhum sinal de bandidagem. Nenhum acidente grave. Os bandidos estão no ar? Ah, eu acho que todos os bandidos realmente estão no ar. Nenhum acidente momento. Esvaziamos a bandidagem da cidade. Ó, aqui na esquerda vocês conseguem ver o... Como que chama esse negócio mesmo? Esse aqui? Como que chama esse negócio? Deixa eu ver aqui. Barragem, hein? Como que chama no Brasil? Barragem. Ah, aqui, ó. Aqui mais bonita. A gente consegue enxergar melhor. Vamos ver. Vamos passar em cima do Vinewood. Cara, mas está lindo aí, velho. Olha os instrumentos aí do... Como que estão mexendo aí, ó. Do lado da placa Vinewood. Primeira pessoa. Uia. Ah, tem um carro descendo daí, cara. Beleza. Agora bora lá, Monte Chilliade. Bora que bora. Bora que bora, é? Por que você não tem helicóptero também? É porque... Então, capitão. É porque tu pega de graça, né? É, de graça. Tu pega de graça. Esse aqui tu não pega. O Bravo não pega. Se bem que... Talvez já vai começar a aparecer pra qualquer um também. Tem pessoas se ferrando pra comprar. Depois o Rockstar bota de graça. E é assim que é a vida. Né? É. Então desce logo, cara. Me mostrar como que é a vida. O cara foi mesmo, cara. Onde era pra ir? Nossa. Você ficou louco, velho. Tinha pra pular lá do Monte Chilliade, cara. Cadê você? E agora? Você não era pra eu pular? Eu não vou te chilliade, velho. Lá de cima, cara. Tá muito baixo pra pular. Tô me sentindo te pegar, hein? BTS! Fruta cor! Nós somos... GLS. Só que não. Cadê você, velho? Estou descendo. Estou desco. De... Não desceu ainda? Ainda não. Eu sou... Vou te esperar aqui. Nossa. Vai, 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 helicóptero. Vai debaixo dele. Vai, helicóptero. Não! Cadê você, cara? Vou te cortar em pedaços, velho. Não, 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 não. Aí, aí. Vem, vem, vem. Tu não desceu ainda, velho? Calma, velho. Ih, tá lá em cima, velho. Estou descendo. Estou descendo em círculo. Nunca fale pro maluco pular que o maluco pula. Aham. Vem pra cá, se aproxima, hein. Ô, árvore. Árvore. Ah, isso aqui é... É style, velho. Ah. Nossa. Essa pousada foi meio tensa, hein. Ah, estou com pressa mesmo. Comandante. Tem um cara que atrasou a gente aqui. É pra pular de novo, comandante? Tu pula, vou te caçar de helicóptero dessa vez. Deixa eu mostrar como que ia pular. Olha lá de cima aí, ó. Ali no topo? Lá no máximo da montanha. Desce rolando. Não, desce paraquedas. Oh, meu Deus. Olha. É só um quilômetro de altitude, velho. Dois quilômetros. Caraca, é muito alto de alto, hein, cara. Tu tá vendo o ícone de paraquedas? Paraquedas de cabelo. Aí já vou aproveitar para te mostrar um enigma aí do GTA V. Um enigma? Oh, meu Deus. Muito bem, comandante. Muito bem, comandante. Posso muito bem. Parabéns. Tu dá uma cidade de delicadeza, né? Ah, sabe como é que é, né? Tu tem paraquedas, pelo menos? Eu tinha, né? Tu comprou? Eu usei, agora há pouco. Ah, mas tu subiu o dia e não vou no helicóptero. Não tem problema, não. Vem cá, eu vou te mostrar um enigma aqui. Vou botar em primeira pessoa. Para não esquecer. O enigma. Cadê você? Aqui, ó. Qual é? Ali é só a frente, cara. Oh, meu Deus. O que é isso? É, tem o ovo, tem jetpack, tem ovni e lá em cima os iluminati. Oh, meu Deus. É, rapaz. Que cultura aqui. É, iluminati. Aqui, aqui é o paraquedas, ó. Se não tiver também. Paraquedas de cabelo. Tá pronto. Tô pronto, capitão. O que tem que fazer aqui, capitão? Então, bora. Pular em primeira pessoa, né, capitão? Uhum. Uhum, bitches! Wow! Yeah, baby! Que tava querendo ver. Fly! Fly! Aqui estamos, cara. Deixa eu ver se o Luiz tá aqui. Cadê você, Luiz? Tô aqui, cara. Por que o seu não é afeminado, GDS? Porque a gente compra aqui, tá? A gente compra as coisas assim, ó. Se é coisa que não tem, tá, velho? Que que é isso aí, velho? Que que é isso aí, velho? As coisas dos ricos. Peido vermelho. Peido vermelho. Peidando no ar. Isso é um peido bem fedido. Isso é matar todos os pássaros do monte, filiade, velho. Cara, muito louco, hein? Olha o efeito do ar. Engraçado, o efeito do ar na sua perna, né? Isso aí é peido, cara. Não é efeito do ar. É o efeito do ar. Não. Cadê você, seu peido reto? Tô descendo na cidade, pra não ficar depois... Oh, meu God, onde que eu tô? Pegar outro helicóptero aqui. Você tá pra cima de mim? Tô aqui, pra baixo, eu acho. Do lado do posto de polícia. Uhul, motherfuckers! Posto de posto... Ihô, 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 ihô. Tem paraquilho da reserva? Uhul! Eu? Não sei disso aqui, não. Uma igreja. Camião dos militares. Vamos ver o camião como que é podendo. Você já desceu? Já. WTF? Uia! Tem negócio ali, olha! Olha! Legal esse negócio dele, cara. Yes bitches, quase faleci, mas estou bem. Cadê você? Desci aqui, um pouco mais pra frente. Estou indo com helicóptero armado. Nossa, esse aqui é bem empado, hein? Cadê o tio, Luiz? Estou no carro. Vou parar aqui no posto de gasolina pra você pegar. Pronto. Estacionar com jeitinho, é isso. O que é que ele está atirando? Meu Deus! Você vai derrubar tudo, velho. Mas isso é ressentido, hein? Entra logo aí. Bora! Comandante, você está segurando no mancha, hein, cara? Estão pegando o meia. Fiz de uma caixa de kamikaze? Eu não tenho um cara a TF, né? Porque ele está pegando o cara de ver si? Assim, ó. Aí sim. E aí, está pegando a minha parabrisa, velho. Agora quebra, agora quebra ele mesmo. Eu não consigo atirar Ô Luiz Oi Fala meu querido Tá me ouvindo cara? Tô te ouvindo, capitão, comandante Comandante, né? Falou Oh meu Deus, oh meu Deus É um troll, né? Puxa Pegou o controle? Não Nossa, explodiu Vou roubar o jeitinho Paraquedas Vamos pra praia Vem a galera aqui Vamos profissa Vamos ver a galera aqui Vamos tomar uma cerveja com os caras aqui Oh, tudo bem? Beleza? Tu vai levar uma sorra Não vou me meter não Quem vai tomar uma sorra? Porra! Não, mas de novo é isso? Ai, Jesus Quem que é tomar uma sorra? Fala Fala Cadê você? Velho Me sumiu do mapa É isso aí galera Era pedido de Pedido de Muitos inscritos Ver o helicóptero Ver o paraquedas Em primeira pessoa Os restos mortais do helicóptero Fala Tchau Luiz Falou galera Muito obrigado pela presença de todos vocês Fique com Deus E até mais Tchau meu filho Corre Vem cá Vem cá Vou dar um pulo na água Então é isso aí galera Se você gostou Não esqueça de marcar como gostei De ser um nosso favorito E deixar um comentário Se você não está inscrito Inscreva-se aí Que Diariamente Temos vários vídeos Não só do GTA Esses Esses dois dias vão ser GTA Mas no futuro Teremos bem mais Temos mais seres aí Para quem conhece Olha que bonito Debaixo da água Velho Mas é isso aí galera Valeu Até a próxima Falou Abraço E seja feliz Tchau 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 Tchau